Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Queridos irmãos e irmãs Amigo telespectador da Rede Vida O canal da família TV Aparecida TV de Nossa Senhora E queridos internautas E você querido Romeiro Devoto da mãe aparecida Que veio aqui hoje agradecer Ou pedir Estamos aí na primeira semana da quaresma Esse tempo De conversão Tempo de reconciliação E tempo de encontro Tempo de viver um pouquinho mais A paz Sede perfeito como o vosso Pai Do céu É perfeito Todos os portadores da sabedoria divina Não se deixam levar Pelas ondas Muitas vezes violentas do mundo Não se deixam Tocar pela vingança Ou pelo ódio Amai os vossos inimigos E rezai por aqueles Que vos perseguem A quaresma A quaresma É força da presença divina Que interroga Muitas das nossas Ações Convidando-nos As mudanças Necessárias Hoje também Nós unimos Com todos os nossos Idosos A melhor idade Os idosos Celebram o seu dia No dia de hoje Manifestando o nosso amor O nosso carinho A eles Por meio Do nosso abraço E das nossas preces Rezamos pelos participantes Da campanha Dos devotos Pelos representantes E associados Do clube do sócio Da rádio Aparecida Pelos pedidos E agradecimentos Deixados aqui No santuário E também rezamos Por você Que faz aniversário No dia de hoje Se ninguém lembrou de você Parabéns Um abraço Para você Meu irmão e minha irmã Muita alegria Na sua vida Do Espírito Santo Olival Coelho Oitenta e sete anos Cariacica Do Paraná Flora Escotraque Noventa anos Ponta Grossa Rio de Janeiro Lícia Balbino Oitenta e três anos Rio Grande do Sul Maria Roseque Oitenta anos De Frederico Bestivalen Olda Mascarello Oitenta e quatro anos De São Marcos Rio Grande do Sul Santa Catarina Ana Gadotti Oitenta e dois anos De Joinville Boldas de Ouro Nil Palmeira Leite E Olga Fujara Palmeira Leite De Caçapava Estão aqui presentes Agradecendo a nossa Nossa Senhora Em ação de graças Pela primeira fase Das Santas Missões Redentoristas Acontecendo na cidade De Campanha Minas Gerais E também por todos Os missionários E missionárias E hoje também Nós rezamos Na intenção Do Mons. José Luiz Magela Delgando Vai ser ordenado Bispo Hoje Aqui no santuário Às dezoito horas De ser bispo Lá na cidade De Jataí Goiás E rezando também Por você Faz parte da Campanha dos Devotos Estão fazendo aniversário No dia de hoje E também pelos falecidos Da Campanha dos Devotos Rezamos pela alma De Isaura dos Santos De Praia Grande São Paulo Zenay de Almeida Melo De Itapeva São Paulo Ana de Carvalho Costa De Guarulhos São Paulo Tita Parduce De Amparo São Paulo Por todos aqueles Que fazem parte Da Campanha dos Devotos Por você Que participa Da Campanha dos Devotos Meu irmão Está aqui Colocando a sua intenção Para que a casa da mãe Fique mais bonita Mais acolhedora Fiquemos todos de pé E acolhemos O presidente da Santa Missa Com os celebrantes Ministros Leitores Cantando Número um Do seu folheto Jesus Cristo Anunciava Por primeiro Um novo reino De justiça E seus valores Vós não Podem Servir A Deus E ao dinheiro E muito Menos Agradar A dois Senhores Vós não Podem Servir A Deus E ao dinheiro E muito Menos Agradar A dois Senhores Vós De um profeta Contra o ídolo E a cobiça Endireitai Endireitai Hoje os caminhos Do Senhor Produze frutos De partilha E de justiça Chegou 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 o reino Vós 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 não A palavra A palavra Da fraterna Comunhar Jesus Cristo Anunciava Por primeiro O novo reino De justiça E seus valores Vós 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 Podem Servir A Deus E ao dinheiro E muito Menos Agradar A dois Senhores Vós Não Podem Servir A Deus E ao dinheiro E muito Menos Agradar A dois Senhores Presidente da nossa Santa Missa Padre Vinícius Geraldo Fonseano Missionário Redentorista Trabalha aqui no Santuário Temos padres Concelebrantes Procão Para nós O Santo Evangelho Padre Francisco De Assis Braga Dos Santos Paróquia Santo Antônio Fortaleza Ceará Padre Dimas Gonçalves Lima Paróquia Senhora Santana Paramoti Ceará Padre Antônio Carlos De Figueiredo Capelão Da Universidade Católica De Brasília Distrito Federal Padre Ivan Diocese De São Miguel Polista São Paulo Padre Sérgio Leite Missionário Passionista Campina Grande Paraíba Acolhendo Nosso Presidente Com celebrantes E todos vocês Queridos irmãos Romeiros Devotos da Mãe Aparecida Com a salva de palmas Bem vindos A Casa da Mãe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça e a paz de Deus nosso Pai E de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Meus irmãos e irmãs O Senhor Jesus que nos convida a mesa da palavra e da Eucaristia nos chama a conversão Número 8 do seu folheto Misericórdia Senhor Misericórdia Senhor Misericórdia Senhor Misericórdia 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 Senhor Misericórdia Misericórdia Senhor Misericórdia Senhor Misericórdia Senhor Misericórdia Senhor escuta o lamento E tem de nós compaixão Ao povo Ao povo da novo alento A tua graça e perdão Misericórdia Senhor Misericórdia 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 Senhor Misericórdia 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 Deus fonte da misericórdia e da paz Tenha compaixão de nós Guiando-nos na justiça Misericórdia Senhor Misericórdia Misericórdia